Se envolve quem quer, tá? Não é obrigado não, mas se envolver já sabe, a tropa é isso, isso é o body na caixa d'água Aê querida, seja bem-vinda, frouse, se diverte, tchuca, faz aquilo que você sabe fazer de melhor Balança a raba gostosa, se acaba querida, se diverte, aê concorrência, é melhor tomar de pirona Porque se não tomar vai ficar com dor de cabeça, essa tá de verdade, caramba Mais uma nova, não adianta copiar, porque o Alaceneca é o cria, é o cria que vocês copiam Uma desce, a outra sobe, o toque cá na moral Sou canibal, 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 que arrebenta toda bunda no sexo anal Sou canibal, 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 que arrebenta toda bunda no sexo anal Sou canibal, sou canibal, que arrebenta toda bunda Olha, sou canibal, sou canibal, que arrebenta toda bunda no sexo anal Sou canibal, 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 que arrebenta toda bunda no sexo anal UGA, UGA, PIRE CANNIBAU Olha sou canibau, sou canibau, cai em perto da bunda do sexanal Uma dessa outra sobe, outra gica namorou UGA, UGA, PIRE CANNIBAU Mais uma nova, não adianta copiar Porque o LACNK é o cria, é o cria que vocês copiam Uma dessa outra sobe, outra gica namorou Sou canibal, canibal, canibal que arrebenta da bunda do sexanal Sou canibal, canibal que arrebenta da bunda do sexanal UGA , UGA PIRE CANNIBAU Olha eu sou canibao, sou canibao, cai bem tanto da bunda do sexo anau Uma dessa outra sobe, outra que cana morau Que cana, que cana, que cana, que cana morau Que cana, que cana, que cana, que cana morau Uga, uga, pire canibao Uga, uga, pire canibao